Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e no vídeo de hoje vamos falar a respeito da intercel a operadora de telefonia móvel do banco inter bom gente eu creio aqui que todo mundo sabe principalmente quem é ligado nessas informações a respeito de bancos digitais sabe que lançou sua operadora de telefonia móvel é uma operadora digital pois da mesma forma que o banco Inter não tem agências espalhadas pelo Brasil a intercel também não tem pontos físicos espalhados pelo nosso país ou seja isso significa que a operadora vai funcionar da mesma forma que o banco Inter nesse primeiro momento se você entrar aplicativo do banco Inter você consegue já comprar já na pré-venda já o chip físico sendo que primeiramente o banco Inter ele já tinha disponibilizado o chip virtual ou seja você fazia uma breve configuração no seu smartphone e poderia estar utilizando os serviços da intercel no seu smartphone com uma pequena ressalva pois nem todos os smartphones suportam ainda essa tecnologia de chip digital ou seja para você contratar essa versão de chip digital vale ressaltar que você tem que dar uma verificada lá nos tópicos que eles têm a respeito do chip digital se o seu celular ele se enquadra dentro dos critérios para estar operando nessa nova tecnologia caso ele não se enquadre nesses parâmetros dessa nova tecnologia você pode estar optando pela pré-venda do chip físico que está sendo limitado a um chip por CPF para as pessoas que ficaram com interesse em ter o chip ou serviços serviços da intercel vale salientar que nesse primeiro momento só vão ter acesso aos serviços da intercel quem por sua vez também for cliente do banco Inter pois primeiramente para você ter acesso e comprar os produtos do banco Inter você tem que ser cliente para estar tendo acesso ao super app o intercel e lá você pode estar escolhendo os seus planos e a bola da vez agora a gente é o seguinte é que o banco Inter está fazendo a promoção que ele está te dando o dobro de tempo contratado como que funciona isso funciona assim gente você contratou um dos pacotes que está disponível por três meses ele te dá mais três ou seja ou contratar um plano ano por seis meses ele também te dá mais seis meses ou seja totalizando o ano e sem contar também que na partir do momento que você faz a contratação desses serviços a intercel imediatamente acreditado na sua conta um cashback de até 7% imediato o dinheiro fica disponível na sua conta que você pode estar utilizando para fazer o que você quiser bom gente eu sei que aqui algumas pessoas vão dizer não mas existe planos melhores tanto na team como na vivo como também até na própria operadora Oi mas eu creio gente que aqui um dos diferenciais pelo menos para mim eu quero que você deixe aqui a sua opinião abaixo no campo dos comentários desse vídeo o que você acha a respeito mas creio que pelo menos para mim um dos um dos principais diferenciais que a intercel vai oferecer para seus clientes é justamente o fato do tempo que você vai passar utilizando com esses serviços pois a maioria dos planos pré-pagos que a gente tem hoje no mercado você utiliza por 7 dias ou até 14 dias ou seja ou uma ou duas semanas e um dos diferenciais do Banco Inter com a sua operadora digital é o fato de você tá utilizando esses serviços dados por 30 dias e após 30 dias se você não utilizou o seu pacote de voz e você não consumiu todo o seu pacote de dados você acumula por mais 30 dias ou seja aquilo que você não gastou durante o decorrer de 30 dias ele passa a continuar valendo você tem praticamente que 60 dias para consumir toda a sua franquia tanto de voz mais como também de dados e o Banco Inter também ele segue com algumas propostas para impulsionar agora eles lançaram essa proposta aí de você tá contratando um pacote e eles estarem dando o dobro de pacote para você sem estar cobrando nada mais por isso e eles também na hora que você está comprando isso lá no super qualquer app eles também informam que eles estão trabalhando para incluírem também aplicativos de mobilidades e também de comidas por delivery sem descontar da sua franquia de internet WhatsApp já é grátis não desconta da sua franquia de internet ou seja você utiliza à vontade e segundo a própria empresa empresa você vai utilizar internet no seu smartphone mesmo que a sua franquia cabe com uma velocidade reduzida bom gente aqui eu vou falar aqui um pouquinho a respeito de como que funciona os planos da operadora Intercel do Banco Inter você tem planos a partir de 1,5 Giga que custa R$ 25 você tem também 3 gigas que custam 30 reais 5 gigas 40 reais 9 gigas 50 reais 15 gigas 75 reais valendo salientar que para todos esses planos a operadora garante um bônus caso o cliente Intercel queira fazer uma portabilidade do seu antigo número da outra operadora para Intercel essa franquia pode estar aumentando por conta de você ter feito a sua portabilidade aqui vamos para aquelas promoções que eu falei do início do vídeo que é a respeito de que você contrataria a metade e o banco te daria a outra metade e no caso seria por período no caso do pacote de 5 gigas você contratando por três meses você ganha um mais três meses e sai um valor de 120 reais que no caso você pagaria 6 parcelas de 20 reais o plano de 9 gigas contratando por três meses você ganha mais três meses dando um valor de 150 reais divididas em 6 de 25 reais o plano de 15 gigas contratando por três meses você ganha três meses também e você fica com 6 de 37 reais e 50 centavos já que nos planos de 6 meses para o pacote de 5 gigas você também ganha mais seis e você fica com 12 de 20 reais pois no caso você contratou seis ganhou mais seis totalizou 12 meses o pacote de 9 gigas contratou seis ganhou mais seis dá 300 reais totalizando 12 de 25 reais o pacote de 15 gigas são 450 reais você contrata seis meses ganha mais seis e ficam 12 de 37 reais e 50 centavos WhatsApp ilimitado e mesmo que sua franquia já vem acabar dentro daquele mês a operadora garante pelo menos é isso aqui que eles falam nos textos deles que eles não vão cancelar por completo você vai continuar navegando sim porém com a velocidade reduzida bom gente eu quero que você deixe aí no campo dos comentários o que vocês acham a respeito dos planos e pacotes oferecidos pelo Banco Inter na sua operadora digital de telefonia móvel Intercel o vídeo por hoje foi esse espero que vocês tenham gostado e se você não é inscrito aqui do nosso canal peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade possa estar crescendo cada vez mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima falou Tchau